Olá, bom dia! Olá, amigos! Cá estou eu para começar este dia com uma boa história. Estou na livraria Aqui à Gato, eu sou a Sofia e trouxe-vos uma história para que este dia seja especial. O dia de hoje, não o dia de ontem. Não, não. Ai, 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 assim. Dia de ontem. Há procura de ontem. Para quê há procura de ontem? Se hoje é que é o dia, então, ontem foi o dia bom? Foi. Até hoje, hoje vai ser espetacular. Esta história está disponível na nossa loja online, mas também aqui na nossa livraria. Uma livraria que se chama Aqui à Gato e que é muito, muito especial. Vamos a isso? Vamos lá! À procura de ontem. Hum. Ontem foi o melhor dia de sempre. Uau! Eu adorei! Quem me dera voltar a fazer tudo, tudo outra vez. Foi tão, 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 tão especial. Ah! Como é que eu posso lá voltar? Bem, sei que quando olhamos para as estrelas, estamos a olhar para a luz de um milhão de ontens. Sim. Teria de andar mais depressa do que a luz. Muitos, 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 muitos metros por segundo, umas sete vezes e meia. Ao contrário dos pontões do relógio, vão à volta da Terra a cada segundo. Para voltar a ontem. Assim. Isso é muito rápido, muito rápido, muito. O que anda mais rápido do que a luz? Hum. Um autocarro não anda à super velocidade da luz, pois não. Não. Devagarinho não anda. Tenho de fazer uma máquina do tempo. É isso. Um foguetão super hipersónico. Ou alguns cientistas dizem que há um buraco, há buracos de minhoca no espaço que nos podem levar para trás no tempo. Será que é verdade? Uau! Eu só tenho de encontrar um! Só tenho de encontrar um! Pois. Não. É capaz de demorar muito tempo, não é? Pois é. E é se encontrar. Se encontrar. Ai. Deixa-me cá ver. Vou procurar. Não me parece ser um. Este também não me parece ser um buraco, não. Ah, vô. Ajudas-me a encontrar o caminho para ontem. Vá lá, vô. Vá lá. Mas porquê queres voltar a ontem? Porque ontem foi o melhor dia de sempre, vô. Foste feliz ontem, mas ainda virão muitos dias felizes. Deixa-me contar-te como foram alguns dos meus melhores dias. Olha. Vi dez mil pássaros voar ao pôr do sol. É, não. Vi luzes brilhantes a cintilar num céu negro. Uau! Dancei ao luar com o amor da minha vida. É, lá. Ri até de madrugada com amigos velhos e novos. Flutuei por entre as nuvens e sobre águas revoltas. Escalei uma montanha com o pico coberto de neve. E mergulhei fundo, fundo no oceano azul. Os nossos melhores dias criam memórias felizes. Mas cada dia traz a possibilidade de uma nova aventura. Por que ir à procura de ontem, quando podes ser feliz aqui? Hoje? Isso! Queres vir experimentar? Vamos lá fazer deste dia o melhor dia de sempre. Uau! Fantástica esta história. Palmas para a história! Desejo-vos a todos um dia muito feliz. Beijinhos! Até à próxima. Tchau!